Fala galera do canal, beleza? Aqui é o Carlos trazendo para vocês mais um vídeo e estamos devidamente paramentados para apresentar um gameplay de Endspace, um jogo estilo Star Wars que temos para o Playstation VR e várias outras plataformas de realidade virtual. Praticamente todas as plataformas que você imaginar tem esse jogo e a gente está trazendo esse gameplay junto com um sorteio. Vamos ter uma mídia digital de Endspace gentilmente cedida aqui pelos desenvolvedores e vamos curtir o gameplay e mostrar um pouco de como é esse simulador de voo, beleza? Partiu para o vídeo. Bom galera, para quem curtiu aquele modo VR do Star Wars Battlefront e ficar se perguntando, poxa, não tem o modo completo? Poxa, não vai ter o Star Wars completo em VR. A notícia ruim é que a EA não tem mais nenhum interesse em trazer conteúdo para o VR, então dificilmente a gente vai ver alguma coisa assim por parte de Star Wars. A notícia boa é que temos um excelente substituto, que se trata de Endspace, é um jogo feito praticamente por apenas dois irmãos e é esse jogo que a gente está curtindo aqui, esse gameplay. Ele tem uma mecânica bastante arcade, você tem uma mecânica bastante arcade, você tem uma facilidade grande de acertar os inimigos, diferente do, por exemplo, do Eevee Valkyrie, que é mais focado no multiplayer e você tem uma dificuldade maior para acertar os mísseis. Nesse jogo aqui, por exemplo, não tem os chamados flares, que evitam tanto de você acertar os inimigos, quanto você ser atingido. Então, para escapar de um míssel, você tem que se locomover mesmo. Essa aqui é a primeira missão após o tutorial, então só mostrando um pouco a movimentação, temos basicamente, são duas armas, tem esse canhão e tem os mísseis. Depois que ele está na mira, você tem que manter a nave inimiga na mira para poder disparar. E mirou, explodiu, já era. Não tem esse negócio, o cara dificilmente vai escapar do teu mísseis se ele está na mira. Então, por isso que eu digo que a mecânica dele é bem mais arcade que a do Eevee Valkyrie. O Eevee Valkyrie você passa um tempão para conseguir destruir uma nave inimiga. Os controles também são bem arcade, agora quem tem enjoo de movimento precisa tomar cuidado. Principalmente com esse tipo de movimento aqui, que você vira de cabeça para baixo. Isso aqui, em realidade virtual, pode fazer o estômago de algumas pessoas aí revirarem. Eu como fui brindado com a sorte de não sofrer muito desse problema, eu posso fazer isso tranquilamente aqui. Mas tem pessoas que não suportam esse tipo de movimento. Daí é de cada um. Tem gente que sofre menos em jogo de movimento nesse jogo do que no Eevee, por exemplo. O Eevee Valkyrie consegue jogar o Eevee Valkyrie de forma mais tranquila do que o Eevee Valkyrie. Aí são as coisas que a gente não sabe explicar direito porque isso acontece. Mas tanto ele quanto o Eevee Valkyrie tem gráficos bem realistas e se passam no espaço. A movimentação eu acho que é semelhante, não tem grande diferença na movimentação. A imersão também é fantástica, você se sente mesmo dentro de uma nave. Você pode olhar para os lados e curtir. Tem toda a nave aqui pelos lados. O canhão, ele se movimenta de acordo com a minha visão. A mira é feita com o Headset. A mira do canhão. Missão cumprida. Miners e cargo eliminados. Ainda vem para o K-Brave. A minha visão cumprida. A minha visão cumprida está a vira de cabeça aberta. A minha visão cumprida está a vira de cabeça aberta. Faça seu caminho lá. Nós recebemos notícias. Um dos nossos espios reporta que a Resistance tem um prototipo de Warpcraft. Você vai estar extraindo o prototipo e te conhecendo em um ponto de encontro. O jogo está todo em inglês, não tem opção de legenda, tá? E esse jogo não está disponível na nossa PS Store do Brasil, tá? Você pode encontrá-lo nos Estados Unidos. Ele está, no momento, em promoção até o dia 28. Esse jogo segue em promoção até o dia 28 desse mês, com 50% de desconto. E esse jogo é um jogo para um jogador. Então, para quem curte, é uma experiência que eu diria que é complementar ao Eevee. Porque o Eevee tem praticamente só o multiplayer. Tem apenas algumas missões de tutorial para se aprender as mecânicas básicas. Já esse aqui não. Ele é um jogo single player mesmo. Para um jogador. Campanha. São várias fases. Eu vou mostrar um pouco para vocês o mapa daqui. Já, já. São várias fases. Eu não sei exatamente quantas, mas... Deve ter pelo menos 10... 10 a 15 fases. Eu ainda não terminei. Então, eu recomendo esse jogo. Agora... É... Com aquela ressalva. Que quem sente enjoo. Precisa estar ligado. Tá? Não vão comprar e depois dizer que passaram mal por minha causa. Encerrar a missão. Então... E aí, no final, aparece o tempo de jogo. Os créditos que eu ganhei. Os inimigos que eu destruí. Beleza? Vamos dar uma conferida agora no menu e pegar mais alguns detalhes. Bom, galera. Esse jogo, ele é arcade até na... Na... No gameplay dele, né? Você joga a missão. Volta pra cá, pra essa área que seria o hangar, né? E não tem qualquer cutscene ou coisa assim. Ele tem um áudio bacana, né? As gravações. O cara te passando as instruções. Mas não tem... Que coisa de cutscene ou alguma coisa aqui. Mais elaborada. Ele é bem arcadezão. Agora, considerando que é feito só por dois caras. Eu acho que eles estão de parabéns com o que eles conseguiram fazer aqui. É... Essa aqui é o mapa. É o setor tártaros. E... Eu tô ainda nessa missão aqui. É... Elas vão aumentando de dificuldade. A cada level que você vai passando. E tem... Tem algumas que podem ser bem complicadas. Essa aqui eu ainda não consegui passar. Já morri algumas vezes nela. As primeiras são mais fáceis e tudo. Dá pra... Dá pra passar tranquilamente. Daí, conforme você vai... É... Acumulando créditos. Pode ir comprar alguns... Upgrades pra sua nave. Então essa aqui é... São os... Vários tipos de... Munição. A... A munição principal você... Sempre tem uma... É... Que você pode trocar... O míssel principal... E um míssel secundário. Você pode... É... Variar entre eles. Assim como as metralhadoras. Tem... Tem... Tem de dois tipos. Eu tenho atualmente... 64 mil créditos. Esse aqui... Custa 50 mil. É o que eu ainda não... Destravei. Não tem muitos... Upgrades. Não sei se libera mais pra frente. Mas... É... Até onde eu fui. Esse aqui são... São os mísseis. Tem de apenas dois tipos aqui. E os dois eu já... Eu já destravei. E to usando. E aí você pode... Tem um botão específico. Você pode trocar entre um e outro. E cada um com... Um... Um dano... Um... Taxa de tiros diferentes. Eu vou comprar essa daqui. E posso equipar também. Pronto. Tá equipado. Bom galera. Esse foi o vídeo de gameplay. Do Endspace. Espero que vocês tenham curtido. E... O link pra participar do sorteio. Vai estar aí na descrição do vídeo. É... Conto com a participação de todos. E... Quem... Quem curtiu esse vídeo. Quem quer acompanhar... O canal. É... Não deixe de se inscrever. Beleza? Se ainda não é inscrito. E valeu. Fui.